Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô fazendo torta de atum pro lanche, pra comer de manhã né, dá separar os ingredientes vamos fazer? Ó gente, já coloquei aqui derreci a margarina na verdade manteiga, mas eu tô sem manteiga e coloquei a farinha de frigo, duas colheres de sopa já derreci agora vamos dar uma dourada pessoal, já derreci a farinha de frigo tá tudo certo agora olha bonito né ó que beleza pessoal, olha aqui o meu recheio atum já tá aqui eu vou levar no fogo pra dar uma aquecidinha e eu já vou rechear a nossa torta abrir e rechear gente, vou abrir agora a massa né, pra fazer o... pra colocar o nosso recheio e ir pro forno aqui o nosso recheio aqui o creme branco vou misturar os dois olha aqui o recheio já misturei o atum ao creme branco a farinha de trigo vamos lá massa aberta vamos colocar o recheio é isso gente tchau, até o próximo vídeo